A palavra é da presidente. Boa tarde, caros colegas, caros professores. É uma honra poder contar com a sua presença em nosso seminário aqui da World Academy. Como todos já devem ter visto no nosso painel, naturalmente o tema centra-se na perspectiva de Human Security and Democracy, e a perspectiva brasileira, naturalmente. E os panelistas que apresentarão as suas perspectivas hoje serão o professor Salvo Casale Bahia, o professor Oerão Godilho, vou chamar todos de professores, ok? Professora Manoelita Hermes, professor José Galizia, professor João Glicério e o professor Júlio César de Sá. Mais uma vez, é um prazer contar com a presença de todos e o seu interesse na nossa academia e nesse fórum de discussão internacional importantíssimo. Vamos dar início com o professor Salvo. Por favor, sua palavra. Obrigado, cara professora Daniela. Estivemos juntos pela manhã na abertura do evento que teve o presidente da UOS, Gary Jacobs, e alguns professores norte-americanos, professores não exatamente, usando a sua expressão de chamar todos os professores, não exatamente, mas fellows da World Academy, que abraçou sobre os auspícios da... Eu estou sendo bem ouvido sobre os auspícios da Organização das Nações Unidas, o projeto Human Security, Segurança Humana para Todos. E dentro deste processo, nós resolvemos destacar dois temas, o tema da democracia e o tema do desenvolvimento econômico, a fim de trazer um debate, aviventar o debate, aproximar os fellows da academia no Brasil e na América Latina. E hoje o tema gira em torno de democracia, gira em torno da democracia. Professor Tom Dias, eu estou mutando, eu estou mutando por causa de um ruído de fundo que está acontecendo, só por um ruído de fundo que está acontecendo. Mas, quer falar conosco? Tentar ver se está o áudio em condições? É, eu vou fazer o mutamento de novo aqui. Bem, e a democracia e a segurança relacionada à democracia, ao exercício, ao gozo desse direito, ao desfrute desse direito, ela, nós podemos dizer que vem sofrendo uma certa ameaça em tempos recentes. Professor Tom Dias, eu vou mutá-lo, porque está um ruído de fundo seu. Nós não conseguimos ouvi-lo e há um ruído de fundo. Eu vou postar aqui. Eu postei aqui para o professor Tom Dias, vou mutá-lo, a voz chega picotada, tente o celular, não o ouvimos bem. Eu vou mutá-lo novamente aqui. Eu vou continuar. Bem, o que é que eu quis trazer como contribuição hoje para o nosso debate aqui, eu vou tentar não me estender além dos 15 minutos que cada um de nós temos. É uma abordagem bastante direta que eu vou fazer. Nós tivemos, num primeiro momento do chamado ativismo cibernético, uma expectativa de uma maior participação popular, uma maior participação cidadã. Imaginamos que a democracia pudesse romper as amarras do seu condicionamento, da sua restrição, da sua condução, das opções políticas de uma sociedade através dos meios tradicionais de comunicação, rádios, jornais, televisões, cadeias, que de certo modo interferiam, digamos assim, num processo legítimo, popular. Vimos a primavera árabe como um reflexo desse poder digital. Vimos o movimento fora Dilma, em 2013, eu acho, como uma manifestação desse cyberpower. e entendíamos que haveria ali um caráter, um suposto caráter dialógico naquela manifestação, naquela interação em redes sociais. Víamos com muita promessa de um futuro, de um bom futuro, essa mudança, essa transformação. o povo com poder. Teríamos a comunicação intensificada na tal Information Super Highway, a estrada, superestrada de informação, resultados virtuosos. O John Barlow chegou a fazer uma declaração de independência do cyberspace, do ciberespaço. Governos do mundo industrial, terríveis colossos de carne e aço, eu venho do ciberespaço, o novo lar da mente. Em nome do futuro, solicito a vocês do passado que nos deixem em paz. Essa era a tese, o manifesto, resultados virtuosos. E uma ideia de que o poder finalmente teria quase uma democracia direta. Nós teríamos uma manifestação. Parecia, muita gente fez analogia com a reforma protestante que levou a interpretação da Bíblia para esferas não exatamente clericais ou pelo menos clericais tradicionais com a tradução para idiomas vernáculos. Isso acontece alguns séculos atrás. Teríamos essa revolução também com o ciberespaço. Mas aí a gente logo constata o Brexit e suspeitamos de uma manipulação muito elevada naquelas correntes sociais, naquelas redes sociais, um discurso muito dirigido ali em prol ou contra o Brexit. Tivemos eleição de Trump nos Estados Unidos em 2016, tivemos as eleições brasileiras de 2018, tivemos as eleições em vários outros países, onde começamos a perceber uma interferência de determinados prestadores de serviços, os data brokers, que tinham acesso a dados pessoais de eleitores e cidadãos, indivíduos em geral, e a gente chega à conclusão de que mais acesso à informação não é exatamente obter uma melhor informação. A gente podia perceber facilmente a formação de cadeias comunicativas verticais, ingerências e controle no fluxo de comunicações, a gente verificava a reprodução de conteúdo, a reprodução de conteúdo de um modo automatizado, e vimos facilmente que a deliberação pública estava viciada. Vimos claramente uma fragmentação da esfera pública, uma polarização, e aí, ao contrário daquele manifesto do Barlow, a gente precisava sim de um desafio, quer dizer, de uma regulação, isso era um desafio regulatório, um inédito. A gente teria que chamar de volta os governos ou não teríamos democracia. O Luhmann, ele fala em diferenciação funcional da política, fazendo uma outra construção agora, em uma primeira fase, com essa diferenciação funcional, a esfera pública, a opinião pública, seria uma espécie de tribunal moral da política, isso aconteceria nos séculos XVII e XVIII, ou esse espaço dialógico integraria diferentes pontos de vista, gerando a contribuição para um consenso dialético, uma deliberação pública, espontânea, livre. Na segunda fase, esse movimento, nos séculos XIX e XX, todo o esforço era de tentar associar a deliberação parlamentar a esta esfera de deliberação pública. Só que no século XXI, com o ciberespaço, o que nós vemos é uma fragmentação da esfera pública e o esvaziamento da deliberação democrática, a diferença de opiniões, não se aproxima da ideia de integração, se aproxima da ideia de polarização, radicalização, de intolerância. Esse fenômeno vem sendo estudado no mundo, a Organização das Relações Unidas, a União Europeia, agências estatais em diversos países já foram criadas, leis de proteção de dados pessoais foram editadas em inúmeros e inúmeros países, com a tentativa de se erigir autoridades que possam criar uma regulação qualquer dessa matéria. Quando se tem o acesso enorme, como fazemos todos, ao ambiente virtual, ali nós entregamos todas as nossas preferências, todos os nossos valores, os algoritmos psicométricos são fundados, e quem detém essa informação consegue reconstruir o perfil dos usuários e consegue dirigir informações específicas, conhecendo quais são os desejos de cada grupo, criar clusters de pessoas com os mesmos valores, as tais bolhas, os bubbles sociais e vão ganhar esse aspecto de autorreferência, porque eles são alimentados no mesmo sentido, não há uma circulação de informações novas, porque as pessoas têm uma tendência a merecerem uma construção e um reforço de determinadas emoções, determinadas sensações já conhecidas. Isso é uma espécie de retrocesso, as pessoas passam a pensar da mesma forma. Aquela autoridade da fonte que a gente tinha com a imprensa tradicional é desfeita, não se tem mais parâmetros interpretativos, existe aquela chamada erosão dos garantes semióticos dos textos escritos. Quando nós, em interação em uma rede, oferecemos um like para algo, quando compartilhamos conteúdo de algo, quando acessamos o conteúdo de algo, nós mostramos exatamente o que nós queremos e quem nós somos, que valores nós prezamos, o que nós queremos receber. Então, isso vai definir o nosso perfil, vai definir o que nós vamos receber da rede, que vai passar nos retroalimentar com o que nós gostamos de receber. Ou seja, o que existe, na verdade, é um reforço dos pensamentos que nós temos. Nós temos esse... A comunicação, ela passa a ser unilateral e nós nos iludimos pensando que ela é multilateral. É como a inteligência artificial e a grande crítica que se faz ao chat PG hoje em dia, na medida em que ele recolhe o entendimento expresso em todos esses bancos de dados, ele traz também todos os preconceitos da sociedade junto, ele reafirma o que já existe. Esse é o grande problema da inteligência artificial hoje. ela pensa olhando para o passado e não exatamente pensando olhando para o futuro. E o risco dela é justamente esse aí, reiterar preconceitos, etc. O pensamento político na era do ciberespaço vai se tornar um pensamento associativo, um pensamento afetivo. As pessoas são irmanadas em seus valores, em seus sentimentos, em seus pensamentos, em suas emoções. Isso intensifica os sentimentos, por isso nós percebemos hoje esse escrutínio racional desaparecendo, se isoaindo. E por isso, justamente, por tocar nos sentimentos, é que as fake news são, e não tanto na razão, que as fake news prosperam tanto, coisas absurdas são repetidas, são reiteradas. E a Europa, por exemplo, quando estuda esse fenômeno hoje, a Comissão Europeia diz, olha, não vamos também falar só em fake news, porque isso é somente um lado da coisa. É muito mais do que uma falsidade o que está acontecendo aí. Nós temos a desinformação, a desinformation, que são notícias falsas, deliberadamente criadas para prejudicar uma pessoa, um grupo social, uma organização, um país, mas ao lado disso nós temos a misinformação, a misinformation, a notícia falsa compartilhada por pessoa que nem sabe que é falsa. E nós também temos a mal information, a mala informação. A notícia até tem base real, mas ela é modelada, direcionada a causar danos, muitas vezes atacando a esfera privada da pessoa. E aí, a solução que a Europa está antevendo, os Estados Unidos se discutem isso também, aqui no Brasil também, é se criar um marco jurídico para esses data brokers, criar uma regulação do estado cibernético, evitar essa verticalização, polarização que tende a acontecer no espaço cibernético. Um grande exemplo foi o episódio da Cambridge Analytica e o micro target, usando-se dados para mudar comportamentos. E olha que somente 300 mil pessoas responderam o questionário da Cambridge Analytica, mas aquilo ali se transformou em 90 milhões de pessoas, porque os amigos daqueles respondentes foram cansados, porque estão ali indicados na rede social. Então, o que se fala hoje no mundo para resgatar, criar essa segurança humana no tocante à democracia, é a reafirmação do direito à autodeterminação informativa, proteção de dados. E olha que aqui no Brasil a gente editou uma lei de proteção de dados recentemente, mas quando fomos criar a Autoridade Nacional Autodeterminação de dados, isso foi frustrado, isso foi esvaziado. A complácia das empresas hoje esbarra no argumento da criptografia, nos interessa muito mais manter o segredo de WhatsApp, de Instagram, do que atacar o problema real do funcionamento dessas empresas, dessas redes. e isso, por exemplo, alguns anos atrás, 2018, o Zuckerberg, o pai do Facebook, foi ao Congresso norte-americano e, para a surpresa de todos, ele confessa bastante claramente que plataformas não são intermediárias de informações, elas determinam o conteúdo das informações. Quem diz isso é o dono do Facebook. Ele reconheceu isso na fala dele. Temos hoje, então, esse grande desafio, eu vou concluindo aqui, em relação à segurança humana e na democracia especificamente, que é o controle, a proteção de dados pessoais e o controle do uso que se faz desses dados pessoais. e este controle passa pelo direcionamento de mensagens e, a partir do que se sabe dos dados pessoais e manipulação, desinformação, misinformação, mal informação. Eu acho que este é um encontro inevitável que vamos ter no domínio da regulação pública. Muito em breve, o Brasil está adiando esse encontro que já foi antecipado em alguns momentos. O Reino Unido multou em 500 mil libras, a Cambridge Analytica. A gente precisa ter esse encontro para muito breve ou a democracia nossa continuará em tremendo risco. e eu fico aqui, então, agradecendo à professora Daniela e aos colegas que vão falar e ficamos para qualquer discussão e debate ao final. Obrigado a todos pela atenção. Perfeito, professor Salo, muito obrigada por suas colocações extremamente relevantes. Vamos dar sequência agora com a apresentação do professor Heron Modiglio. Por favor, professor Heron, 15 minutos. Boa tarde, professora Daniela, professor Saulo, professor Júlio, professor Grundizi, professora Manoelita Hermes, professor, nosso diretor aqui da Faculdade de Direito, professor Júlio Rocha. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui nesse evento da academia. E... para falar justamente sobre democracia, a gente sabe que a democracia tem sido ameaçada no mundo todo, as grandes democracias, aliás, a maior democracia do mundo sofreu uma grande ameaça recentemente com a invasão do seu parlamento e... eu como membro do Ministério Público que tem uma das suas funções a defesa do Estado Democrático de Direito, sempre temos ficado muito tensos e muito preocupados com os destinos que a democracia no Brasil e no mundo pode levar. No Brasil também nós tivemos recentemente um ataque, uma tentativa de golpe para muitos, mas um ataque extremamente forte, tão... mais grave ainda do que ocorreu nos Estados Unidos com a destruição do Supremo Tribunal Federal, com a destruição do Congresso Nacional e também com o Palácio do Planalto. Então, cenas assim que na história brasileira são únicas e extremamente preocupantes e que deixaram todos nós extremamente atônitos. Eu confesso que e eu sempre pensei, pessoal, eu estava, eu tenho pensado, eu tenho refletido, eu tenho até escrito sobre esse tema, que o problema seria a democracia brasileira, o sistema representativo brasileiro, que a gente tem um déficit representativo muito grande, a gente sabe disso, a nossa classe política não está representada pelos seus segmentos sociais, simples foto do Congresso, a gente sabe que é uma subrepresentação de mulheres, é uma subrepresentação de negros e outras minorias, e eu tenho pesquisado, estudado isso aí na perspectiva de entender que o Brasil deveria passar por uma mudança no seu sistema representativo. eu particularmente, porque o Brasil sempre, o Brasil teve um regime parlamentarista no tempo da monarquia e com a proclamação da república o Brasil passou a adotar até por influência do Rui Barbosa um presidencialismo ao estilo americano, quando o Brasil normalmente poderia ter adotado um semipresidencialismo ao estilo português já que esse é um dos principais referenciais que nós temos. Talvez o Brasil tivesse mais estabilidade política, então nós assistimos o Brasil é um país que um país de 500 anos mas de 1822 pouco mais de 100 anos de com o país mesmo deixando de ser colônia quase 200 anos de país efetivamente 1822 1922 100 anos 2022 200 anos de país independente e nós teríamos aí uma uma estabilidade política muito grande nove golpes a diferença é que em quase 100 anos a monarquia teve dois golpes dois autogolpes Dom Pedro primeiro na na Assembleia Constituinte e depois Dom Pedro segundo na maioridade mas na república nós já tivemos sete golpes Estado sempre com os militares por trás aí ou por trás ou pela frente né assumindo aí tomando golpes e assumindo o poder então é uma estabilidade muito grande eu sempre refleti aí sobre a ideia de de como como fazer como estabelecer uma democracia que tenha não só porque é claro que quando uma uma democracia ela é ela tem pouco apoio popular pouco apoio popular porque ela é subir tem um déficit de representatividade muito grande é muito mais fácil se dar um golpe porque quase não tem identificação entre o povo e os seus representantes então eu tenho trabalhado nessa linha aí professora Daniela de defender aí uma uma emenda constitucional mudança constitucional acho que o o ministro Barroso também é adotado aí para essa mesma linha e talvez outros pesquisadores brasileiros outros professores de um de uma reforma política aí no Brasil principalmente do sistema eleitoral para que o Brasil possa se ingressar aí no no rol dos países das democracias mais avançadas né é voto distrital é sistema presidencialismo é o estilo português que está mais na tradição brasileira acho que Rui Barbosa errou em querer implantar o presidencialismo americano aqui né e com o sistema eleitoral que é ao meu ponto de vista totalmente não representativo não consegue ter como representantes brasileiros pessoas autênticas praticamente os votos são comprados uma série de uma série de problemas que eu na experiência que eu tenho já como né promotor eleitoral aí durante muitos anos eu tenho acompanhado que realmente o Brasil melhorou muito depois das urnas eletrônicas mas ainda assim o sistema tanto que é um sistema único no mundo não tem nenhum outro país que adote esse sistema eleitoral que nós adotamos é um ornitorrinco aí jurídico né e eu tenho defendido aí o voto distrital com lista fechada né acho que tem que ser lista fechada porque com lista fechada você pode colocar ações afirmativas para mulheres para negros e outras minorias né e você fortalece o partido já que nossos partidos não são democráticos nem são fortes isso é claro é por isso que é se a gente for entender o 8 de oito de janeiro muito muito não teve ninguém para defender né passa muito por essa falta aí de de legitimidade aí que tanto o sistema eleitoral como também o sistema judiciário da qual eu faço parte é o professor Saulo também faz parte aí todos nós da área jurídica fazemos parte né distanciamento aí do povo que é demora o déficit de legitimidade do judiciário seja mais plausível né porque nós não passamos por eleição mas o déficit de legitimidade da classe política ele é mais gritante ainda mas acontece que como o professor Saulo pontuou como isso foi possível nos Estados Unidos como esses essa essa como as democracias tem passado por por violações por ataques tão poderosos mesmo as democracias mais avançadas com sistemas eleitorais bem mais avançados do que o nosso né aí vem aí a pergunta o que está ocorrendo né a Europa tem passado pelos Estados Unidos passou pela mesma coisa então é uma coisa que é mais a fundo do que o sistema eleitoral né e hoje boa parte dos pensadores que o próprio professor Saulo colocou aí é a questão da como a democratização da internet né como o ciberespaço permitiu que grupos extremistas grupos conseguissem dar a diversas pessoas um sentimento de pertencimento uma causa então que ela está velho aposentado em casa não tem mais amigos amigos já morreram os filhos já casaram eles já não têm causa nenhuma para a vida e ele encontra ali no WhatsApp né famoso tio tia do WhatsApp encontra um grupo ali que ele vai se sentir amado vai se sentir importante e como não há controle aí vem a questão aí muitos criticam a pós-modernidade né essa ideia de que não existe verdade que tudo são narrativa e a extrema direita tem se aproveitado disso para defender um discurso de ódio discursos sectários e seduzir boa parte da população brasileira aí que estava precisando aí de um sentimento de pertencimento etc etc bom qual a solução né eu sei que o congresso tem discutido isso o próprio tribunal federal tem discutido isso as universidades tem discutido isso qual o que é o grande problema aonde está a liberdade de expressão eu tenho a liberdade de estar aqui de falar o que eu quero né eu estou aqui na internet porque quem é que vai dizer o que eu posso falar o que eu não posso falar né então o que o que os os extremistas tem tem afirmado é que a liberdade de expressão é uma é um direito absoluto né ou quase absoluto e nos Estados Unidos realmente é né e então eu posso eu tenho a liberdade de falar o que eu quero de expressão mas não tenho a liberdade para agir de ação embora a gente saiba que desde Aristóteles a gente sabe que aquilo que se pensa é aquilo que se faz primeiro vem o pensamento depois vem a ação mas a grande questão é quem vai dizer o que é o que ultrapassa a liberdade ou não então você vai colocar um censor é então esse aí é o grande problema o que é que eu proponho professora Daniela eu entendo que é é uma solução que seria minimizada né eu acho que a figura mais importante para para fazer esse controle é o juiz é o judiciário não tem outro não pode ser o executivo não pode ser o judiciário então o que é que eu proponho que seja sejam instaladas e faras especializadas em internet para que qualquer pessoa que sofra um ataque ela possa imediatamente ter acesso ao juiz e que o juiz determine a remoção a indenização como ocorre com o consumidor como ocorre com o direito do trabalho dada a urgência desse problema no Brasil então eu acho que essa seria uma solução rápida e e que permitiria que juízes né pudessem com a possibilidade de recorrer retirar imediatamente conteúdo porque a gente tem assistido muitas muitas vidas muitas biografias serem destruídas por essas más informações por essas fake news por esse processo de destruição de reputação que a gente tem assistido no Brasil então eu acho que esse é um problema que a gente tem que enfrentar tem sido sério a gente viu aí recentemente que nas últimas eleições graças a a a a a um ministro Alexandre de Moraes a gente conseguiu ter conter aí esse processo aí de fake news que poderia se repetir aliás que num certo sentido repetiu e as instituições não podem ficar dependendo de uma pessoa só é uma democracia que depende da atitude individual de um de uma de uma pessoa ela não é uma democracia decente então acho que tem que ser não só é o ministro do supremo mas todos os juízes serem aí estarem preparados e várias especializadas para imediatamente permitir que as pessoas possam recorrer e retirar esses chaves e eu concluo aqui com uma frase de de Alexis Toqueville todo aquele que defende a liberdade que não seja com o próprio fim da liberdade nasceu para servir obrigado querida muito obrigada professor bonitas palavras todos nós pensamos em explorar até um paradigma econômico isso economista como explorar os recursos naturais como eu posso explorar essa atividade econômica era aí será que nós estamos aqui para explorar acho que nós estamos aqui para nos servirmos uns aos outros pensando inclusive no meio ambiente as palavras me inspiraram a fazer essa pequena intervenção muito obrigada professora Manoelita por favor a sua participação 15 minutos muito obrigada obrigada para a professora Daniela boa tarde a todas eu gostaria inicialmente de agradecer o convite feito pelo comitê organizador e eu faço cumprimentando os dois membros que estão aqui nesse painel professor Saulo e professora Daniela agradeço muito convite parabéns pela organização desse evento é a honra estar ao lado de colegas antigos antigos professores e novos professores também que tem oportunidade de conhecer parabéns também aos professores que já expuseram professor Saulo pelas exposições e reflexões que já foram comentadas aqui no painel nós estamos no painel sobre segurança humana e democracia eu faço a minha abordagem partindo do pressuposto da natureza inclusiva da segurança humana é um conceito que eu vislumbro como voltado a preocupação voltada a proteção de pessoas de promoção da dignidade humana de combate às desigualdades de mitigação das vulnerabilidades de implementação da representatividade fomento implementação da educação em todos os níveis ambientação educação ambiental política cultural que vimos aí a dilaptação do patrimônio público no 8 de janeiro patrimônio cultural brasileiro educação de gênero racial categorias que se entrelaçam em prol desse fim estatal e da sociedade que é a proteção dos direitos fundamentais então eu vejo essa natureza multidimensional da segurança humana a ser buscada assim como a democracia em várias esferas então a gente tem que falar em um somatório de esforços nos planos local nacional e internacional com a cooperação de atores estatais e não estatais então eu fiz aqui pensei em alguns binômeros para a gente refletir sociedade estado nacional internacional político cultural social ambiental integração concretização segurança pública segurança humana promoção inclusão dignidade sobrevivência risco democrático ordem democrática ações e omissões interações diálogos então eu proponho minha abordagem com análise de três aspectos o primeiro referente a um dos atores estatais consistente do poder judiciário que já foi ventilado aqui pelo professor Heron e mais precisamente o seu órgão de cúpula o Supremo Tribunal Federal em seguida eu destaco um caso do Supremo Tribunal Federal consistente na DPF 635 a famosa DPF das Favelas e finalmente quanto ao que virá para o Brasil eu indago sobre a nossa democracia real quando ela virá então começando pelo Supremo Tribunal Federal e puxando o gancho já um pouco do que a gente já falou de momento digital de possível futuro que talvez ainda não tenha chegado aqui gostaria de cuidar o papel do Tribunal do Supremo Tribunal Federal na inclusão da participação social na Corte isso acho que a gente pode refletir como a democratização da Corte seja por meio dos amisticúrios e sobretudo através das audiências públicas então eu me lembro muito bem trabalhando lá no início da pandemia há três anos em 2020 em março de 2020 e nós vimos a manutenção do funcionamento do Poder Judiciário inclusive com a concretização de audiências públicas online isso proporcionou um espaço de abertura democrática e plural de participação em processos da Corte e como eu falei de meio ambiente eu lembro aqui dos processos dos ministros Barroso e Rosa Weber relacionados ao fundo clima do fundo da Amazônia também e da relatoria do ministro Edson Fachin a DPR 635 em relação à violência policial no Rio de Janeiro que põe em xeque o clássico segurança pública mas não necessariamente segurança humana então de lá para cá essa prática continua sendo adotada aprimorada no Supremo como um espaço plural de inclusão e de debate sobre os mais variados temas como recentemente ocorreu em relação ao marco civil da internet que também diz um pouco com a fala do professor Saulo e aí já em relação aos binômios nacional internacional ação omissão interações e diálogos eu gostaria de trazer o caso da DPR 635 como eu comentei a DPR das favelas que eu considero essa DPR emblemática em relação ao papel das cortes e aí já vou além do Supremo Tribunal Federal e coloca a Corte Interamericana de Direitos Humanos então o papel emblemático das cortes no tocando as omissões institucionais então essa DPR 635 ela traz de um lado a corte doméstica o papel doméstico do Supremo Tribunal Federal e do outro essa corte externa internacional regional a nossa Corte Interamericana de Direitos Humanos eu acompanho de perto essa DPR para mim ela é um avanço jurisprudencial que está sendo construído no que atinha o cabimento da própria DPF em relação a violação de direitos humanos a consideração de um precedente interamericano como vinculante e isso é interessante sobretudo em tempos de ameaça democrática e o descumprimento desse precedente interamericano já é idôneo a ser considerado uma omissão estatal a ser objeto de uma solução complexa e muito complexa à carga do Supremo Tribunal Federal fala de relatoria do ministro Edson Fachin eu considero um verdadeiro processo interamericano versa sobre letalidade policial lesão a preceitos fundamentais do Estado do Rio de Janeiro polícia implementação dessa política de segurança pública e a gente tem que mudar o paradigma eu acredito sair do paradigma da segurança pública com todo esse arcabouço letal inaugurar o paradigma da segurança humana a requerer sim a solução complexa uma solução complexa que eu ainda vejo como muito longe de ser atingida então nós já tivemos decisões medidas cautelares que fazem menção a essa omissão do Estado em relação ao cumprimento de um precedente interamericano o caso favela Nova Brasília versus Brasil a necessidade de reduzir essa letalidade que é perpetrada pelos agentes de segurança e mesmo assim acompanhamos violências que ainda são mantidas e a letalidade muito forte no Rio de Janeiro que é o local objeto dessa ação então vemos o órgão de cúpula tentando mitigar um reflexo antigo da nossa sociedade escravagista que busca aquele corpo negro a gente está falando de favelas a gente sabe o perfil desses habitantes o perfil de suspeição dessas pessoas e o alvo certo e como lidar com essa decisão interamericana que não é implementada que não é cumprida uma decisão lá do centro do poder do judiciário cúpula e chegar a uma transformação social isso é muito difícil é muito complexo então temos essa avaliação generalizada de direitos humanos uma missão estrutural envolve teres poderes a gente está falando de políticas públicas não basta um judiciário internacional ou nacional tentar sem ter todo um esforço de colaboração de interação e de diálogo para que a sociedade sim tenha essa resposta então eu admiro o uso como estudiosa que sou o direito comparado e eu considero mesmo o sistema interamericano que é o nosso de pertencimento ao ser utilizado nas decisões eu considero como se fosse direito comparado e essa decisão algumas decisões dessa ADPF trazem base convencional da decisão ou seja citam explicitamente normas interamericanas e isso é muito tem uma relevância muito grande e além disso a necessidade de coletar informações sobre o cumprimento da decisão interamericana que eu também vejo como uma interação e aí sim em diálogo entre as cortes além disso a audiência pública como eu comentei tivemos ali na Suprema Corte do país um ambiente elitista como nós sabemos um ambiente muitas vezes afastado de casos concretos a se julgar controle concentrado e abstrato de constitucionalidade vimos essa audiência pública da ADPF 635 com a participação incrível da população negra pobre com relatos comoventes inclusive da população que sim é alvo dessas violações e mesmo assim logo após a audiência que teve nós já presenciamos o caso de Jacarezinho com a letalidade incrível e vemos então esse descompasso como eu comentei entre o judiciário e a realidade então até que ponto nós vamos ter trazer essa segurança de top down de cima para baixo e como lidar com problemas estruturais eu estou trazendo isso porque isso para mim é a chave da democracia democracia material um aspecto substantivo da democracia ouvindo um ruído a professora disse talvez ok então isso a gente vê como uma necessidade de suprir omissões e concretizar essa democracia real na Federação Brasileira com a necessidade de garantir esse estado de direito e aí eu chego ao terceiro ponto da minha fala como eu comentei contra a democracia real eu questiono what's next o que é que vem o que vem no Brasil e o que nos aguarda e aqui eu falo desde uma perspectiva interseccional sim como mulher negra brasileira nordestina baiana solteropolitana que escolheu o direito como área profissional área marcada por um estudo privilegiado solene de marcante influência europeia elitista restrito a uma parte da sociedade majoritariamente branca e masculina então mais de um século após a abolição teoricamente a abolição a formal da escravidão a necessidade de a gente reconciliar essas agruras de um passado escravagista colonial a gente ainda percebe que o Brasil não lidou bem com a lição de proporcionar a democracia real então a gente não tem um abraço estatal a gente não teve abraço estatal a essa população e o abraço que nós vemos que ainda existe muito forte é o abraço carcerário o abraço carcerário a população negra é a mais abraçada por essa política carcerária aí eu lembro aqui a DPF 347 que reconhece a falha estrutural a violação massiva de direitos fundamentais do Estado inconstitucional da situação carcerária no Brasil então a gente tem uma deficiência democrática sim no nosso país a gente não teve como fala do Boat uma democracia da abolição a expressão dele ao se referir a sociedade estadunidense logo a abolição logo após a abolição do país também então a nossa sociedade brasileira não demonstrou capacidade de lidar de forma satisfatória então estamos falando de coisas teoricamente futuristas internet mas a gente tem coisas tão arcaicas tão basilares ainda para resolver né e tudo isso faz parte tudo isso precisa ser enfrentado de forma séria de forma séria para sim termos um projeto de integração de promoção de segurança humana e de democracia então a gente precisa de inúmeras mãos a gente precisa de uma colaboração de uma interação e de laços de solidariedade sobretudo solidariedade que a gente como a gente cita na dimensão de união e não de fratura de isolamento de compartimentar a sociedade em torres em castelos em separatismos né precisamos de um discurso de poder e sobretudo de um agir pelo poder um sacrifício pelo poder um ceder espaço pelo poder e todas as simbologias do poder como um instrumento transformador da nossa sociedade ocupar espaços também faz parte na minha visão de um projeto democrático e para encerrar eu lembro aqui a discussão impossível não lembrar amanhã será efetivada a aposentadoria do ministro de Ricardo Lewandowski que foi relator da DPF 186 em relação às cotas hoje também tivemos audiência pública também tivemos essa participação social e vimos ali um empurrão digamos assim um impulso do próprio judiciário para a igualdade material pluralismo a gestão democrática de ensino do plano de educação que esses foram os fundamentos do relator e assim foi feito então democratizou seu acesso com um alteração relevante importante do perfil de SINTE no nosso ensino superior e aí hoje 10 de abril de 2003 estamos às vésperas da aposentadoria do ministro e a sua saída tem levantado debates impossível não mencionar também que fomenta a reflexão da representação o professor Heron falou da representação política mas eu trago a representação da população negra e acrescento também feminina nos inúmeros espaços de poder porque não no Supremo Tribunal Federal então temos que democratizar não só a academia mas também a Suprema Corte do país onde ao longo de 132 anos tivemos apenas três mulheres as ministras Helen Grace Carmen Lúcia Rosa Weber e aí a gente vê a interseccionalidade três ministros negros Pedro Lessa ministro de Barros e Joaquim Barbosa então a gente veio curioso quando a gente mostra a vulnerabilidade feminina branca três mulheres e neste caso se equivale a masculina com a interseccão homem negro também três e a gente vê como a nossa sociedade nos surpreende e a mulher no caso negra continua invisível então 2023 essa é a nossa democracia 2023 essa é a nossa segurança humana e aguardemos o Vox Next muito obrigada que essa é a minha participação muito obrigada obrigada professora Manoelita fez excelentes considerações de maneira muito elegante contundentes e de maneira elegante vamos dar prosseguimento eu gostaria de perguntar se o professor José Galizia Tundizi está com a conexão boa e pode fazer a sua apresentação é a sua vez professor Tundizi alô então professor Tundizi o senhor não quer tentar pelo celular você apresenta pelo celular normalmente funciona e sabe se vocês estão ouvindo professor alô está ouvindo não ouço está picado e cortado e truncado é melhor passar para outro deixar ele mais para frente professor Tundizi me permita passar o professor João Glicério Oliveira Filho na sua frente e enquanto isso vamos dando um tempo para a sua internet melhorar ok então professor João Glicério por favor faça as suas considerações a sua apresentação Olá muito bem primeiro eu gostaria de cumprimentar a nossa moderadora professora Daniela Sandi muito obrigado pela 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 palavra né cumprimentar também professor Saulo Casal de Bahia professor Angordilho dois grandes amigos e meus professores professor Júlio Rocha também nosso diretor aqui da faculdade de Direito minha queridíssima professora Manoelita Hermes pessoa por quem eu nutro grande admiração e carinho e os professores Galícia e Gilberto a nossa exposição sobre a segurança humana e a democracia o que está por vir no Brasil naturalmente passa sobre várias perspectivas né então são múltiplas as perspectivas é professor Saulo fez uma exposição inicial muito enriquecedora mas foi na sequência fez também uma exposição extraordinária e professora Manoelita é falou de um tema importantíssimo relevante de uma também uma exposição muito bem estruturada e necessária eu gostaria de apresentar aqui um outro aspecto especialmente sobre a democracia em seu aspecto digital nós estamos construindo uma nova democracia através das redes sociais através da internet antigamente imaginava-se que a internet seria um meio de comunicação através de sites vendendo produtos pelos sites mas as redes sociais revolucionaram a internet como nós enxergamos hoje né a comunicação instantânea imediata não só de quem produz a comunicação como também quem recebe a comunicação hoje qualquer um passou a ser um produtor de comunicação e essa postura naturalmente acaba interferindo dramaticamente na forma como nós nos comportamos na internet é importante observar que essa maneira como nós nos comportamos na internet influencia os mais diversos aspectos da vida de cada um seja as questões pessoais familiares o relacionamento de cada indivíduo com o estado e também influencia a atuação das atividades empresariais essa democracia digital que influencia a atuação estatal diante do indivíduo naturalmente vai influenciar a atuação da atividade empresarial e a atuação da atividade empresarial por sua vez acaba refletindo na atuação do estado porque você tem tanto a atividade empresarial nato digital atividade empresarial que nasce na internet para produtos digitais você tem a atividade empresarial que tem uma atuação fora da internet mas que vende seus produtos na internet um produto físico que nasce físico e é vendido pela internet e tem naturalmente aquelas atividades empresariais que não tem qualquer relacionamento com a internet sequer disponibilizam seus produtos na internet mas também são influenciadas pelo que acontece na internet e a atuação estatal diante da atividade empresarial das atividades empresariais que estão atuando na internet é indegável a influência das redes sociais na opinião pública na opinião publicada nas estruturas sociais que nós possuímos atualmente seja através de informações falsas ou informações verdadeiras as pessoas passaram a se comportar de maneira diferente diante das redes sociais mesmo aqueles que como eu estão fora das redes sociais acabam sendo fortemente influenciados por elas apesar de estar fora das redes sociais já há algum tempo eu ainda recebo informações do que acontece nas redes sociais seja por aquilo que se tornou notícia às vezes os meios de comunicação jornalística tradicionais sentiram a necessidade de capturar as informações que são transmitidas pelas redes sociais e divulgar ao público que fora delas está também naturalmente nos meios de conversa no ambiente familiar no ambiente profissional as pessoas acabam também trazendo as informações do que acontece nas redes sociais então você começa a ter a receber um pouco dessa influência independentemente participar ou não das redes sociais a escolha de não participar das redes sociais felizmente ou infelizmente não coloca qualquer tipo de imunidade às influências que delas vão decorrer o caso clássico aí seria o 8 de janeiro aqui no Brasil que quem participa quem não participa foi fortemente impactado pelos eventos ocorridos no dia 8 de janeiro aqui no Brasil e veja como é que essa nova democracia digital pode influenciar a atuação das atividades empresariais primeiro que existem atividades empresarias que vivem da internet sejam jornais digitais sejam as próprias empresas de redes sociais elas acabam sendo influenciadas pelos atos sejam eles extremistas ou não praticados no ambiente digital e novas regulamentações surgem para que elas possam conformar a sua atuação neste momento nós estamos diante de uma mudança drástica e radical que tem influenciado a todos a todo instante e é a questão dos atentados em escolas e ambientes educacionais para que vocês tenham ideia nos últimos dias nós tivemos inúmeros eventos muitos deles influenciados pela divulgação da informação desse tipo de informação na internet a internet tem informações positivas mas também tem informações negativas esses atentados chegaram ao ponto de hoje nesse exato momento eu estou aqui na faculdade de direito da universidade federal da bahia existe um boato de atentado ou ameaça de atentado à universidade federal da bahia o pro reitor acabou de enviar um comunicado informando que as atividades devem ser mantidas que o nossos sistemas de segurança estão averiguando a veracidade da informação pode ser uma informação falsa pode ser uma informação verdadeira então estou fazendo essa transmissão aqui da faculdade mas nossa vida é impactada por isso então quer queira quer não participemos ou não das redes sociais a gente acaba sendo fortemente influenciado por elas e as empresas também orientam a sua atuação porque se elas influenciam a atuação de quem dos seus clientes naturalmente influenciam a atuação das atividades empresariais se influenciam a atuação do estado o estado também vai influenciar a atuação das atividades empresariais hoje as gestoras as empresas que gerenciam as redes sociais elas são obrigadas a retirar qualquer tipo de conteúdo que esteja relacionado com a pedofilia e se discute nesse exato momento do congresso nacional que haja a extensão dessa atuação mais incisiva das empresas que gerenciam as redes sociais também para qualquer informação relacionada com atentados em escolas e instituições educacionais porque existe um efeito aí eu não vou lembrar não saber o nome adequado o termo adequado psicológico mas o efeito contágio desse tipo de informação como também existe no suicídio existe nas questões que envolvem os atentados esse efeito contágio naturalmente acaba influenciando impactando toda a sociedade e por isso as empresas que gerenciam as redes sociais serão provavelmente serão obrigadas também a agir de forma ativa na busca por esses conteúdos e para que eles sejam retirados do acesso ao público em geral pois bem então além dessas empresas nato digitais que são influenciadas aquelas que nasceram em ambiente físico e acabam migrando para o ambiente digital como as empresas jornalíticas tradicionais os jornais impressos que se tornaram jornais digitais e que tem capturado também os movimentos de redes sociais e tem divulgado esses movimentos regular e frequentemente aquelas empresas que tem sua atividade majoritariamente física e que ofertam seus produtos na internet também são fortemente influenciadas acerca das estratégias de venda dos seus produtos produtos físicos como carro como imóvel como vestuário eles acabam também adotando estratégias relacionadas com as redes sociais contratando influencers para fazer as propagandas dos seus produtos e para que esses produtos sejam ofertados ao público de forma difusa de forma difusa só para vocês terem uma ideia originalmente ou tradicionalmente aqui na Bahia a gente tinha aquela questão do outdoor o outdoor era caríssimo você tinha uma fila de espera para poder anunciar em outdoor em Salvador então você precisava entrar numa fila para conseguir anunciar porque era caro mas era um meio que alcançava fortemente as pessoas com o avanço das redes sociais e a sua expansão o outdoor perdeu muito da sua importância hoje você tem um valor muito mais acessível para divulgação em outdoor tem ainda não tem mais aquela fila que existia para divulgação no caso do outdoor você tem a informação colocada de maneira difusa e sequer a atenção das pessoas é a ferida na rede social a captura de dados é um elemento muito relevante no estudo que envolve as redes sociais a captura de dados faz com que você disponibilize para aquele sujeito destinatário da comunicação apenas as informações que estão dentro do seu espectro de atenção e aí é que vem a influência disso também em relação à democracia essa atividade de levantamento e apuração de dados que foi percebida pelas atividades empresariais acabou sendo percebida também por grupos extremistas e que influenciam a opinião das pessoas então as pessoas se perguntam mas eu não recebi aquela fake news que se relaciona com distribuição disso nas escolas eu não recebi aquela fake news que se relaciona com mamadeira de piroca não recebi nenhuma dessas mas por que? porque você não está dentro do grupo de captura daquelas informações um grupo que eventualmente é vulnerável àquele tipo de informação suscetível àquele tipo de informação então a informação ela se torna direcionada isso é primeiro percebido pelas atividades empresariais e passa a ser também percebido pelos agentes políticos que pretendem direcionar a informação para influenciar a democracia brasileira a democracia mundial então quando nós falamos de democracia e a atividade empresarial num sistema capitalista de produção que tem todos os defeitos e qualidades que a gente já conhece naturalmente a atividade empresarial acaba também influenciando o sistema político aliás o sistema político também fortemente influenciado por atividades por determinadas atividades empresariais então isso obviamente vai impactar em toda a estrutura democrática da nossa sociedade por isso que a atenção deve ser extremamente direcionada ao estudo de como as atividades empresariais têm percebido as mudanças da internet porque em um segundo momento essas mudanças percebidas pela atividade empresarial vão acabar influenciando também as atividades políticas essa captura de dados para o direcionamento da informação foi primeiro percebido pelas atividades empresariais e depois utilizado de forma política por grupos extremistas e isso é feito até hoje e todo dia o tempo todo nesse exato momento naturalmente existe um direcionamento de um fluxo de informações extremistas para grupos específicos e a gente muitas vezes pensa que esse tipo de informação deve ter alguma outra fonte porque não recebemos mas não recebemos porque não somos o destinatário padrão desse tipo de informação essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui que a gente precisa sim acompanhar como o desenvolvimento da internet diante da atividade empresarial pode acabar influenciando também a nossa democracia agradeço a professora Daniela e sangue a todos que aqui me ouviram durante esse período forte abraço muito obrigado muito obrigada também professor João Glicério excelentes considerações a respeito da democracia e atividade empresarial e os seus ramificações pela sociedade tanto de maneira positiva quanto negativa vamos colocar assim dando sequência eu gostaria de perguntar mais uma vez se o professor Tundize está preparado está em condições preparado eu sei que está em condições de internet para a sua apresentação estão me ouvindo agora? sim finalmente não sei o que aconteceu porque é a primeira vez em alguns meses que acontece isso mas bom primeiro eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito que muito me honrou para participar desse debate muito importante sobre democracia e acompanhei com bastante interesse todas as palestras e as conferências dos meus colegas o professor Saulo o professor Heron e a professora Manoelita como todos sabem eu sou especialista em meio ambiente especialmente em recursos rítmicos eu tenho me debruçado muito sobre o problema de como é que nós podemos considerar os aspectos ambientais e os processos ambientais e o acesso às diferentes áreas e acesso a diferentes benefícios ambientais e serviços de ecossistema a toda a população e esse aspecto é muito importante porque a professora Manoelita ela tocou um pouco nesse assunto do IEP mas eu gostaria de explorar mais essa questão porque me parece essa é uma questão fundamental porque eu estudei na Inglaterra e durante os três anos que eu morei lá eu morava em frente a um grande parque cujo nome era The Commons o que que era o The Commons era justamente o lugar comum para que as pessoas pudessem passear no parque se beneficiar das belezas naturais e da sombra do parque etc etc muito bem isso sempre me motivou bastante porque o The Commons era algo que na Inglaterra toda se falava muito o que que é o The Commons é aquilo que é comum à comunidade que é comum à sociedade que pode ser usado e nós temos aqui no Brasil nós temos um processo ambiental extremamente até certo ponto elitista mas também que tem que produz muitas vulnerabilidades por exemplo nós temos 100 milhões de pessoas que não tem acesso a esgoto a tratamento de esgoto nós temos 35 milhões de pessoas que não tem acesso a água potável isso é um fato importante e não é um processo evidentemente democrático no processo democrático é aquele que dá acesso aos bens e benefícios do meio ambiente para toda a população nós temos enormes populações periféricas sem acesso a esses serviços ecossistêmicos e com problemas enormes de degradação ambiental e impactos na saúde humana esse também é um aspecto que deve ser que deve ser deve ser deve ser considerado quando se pensa na situação mundial hoje do planeta nós vamos ver que os sistemas mais autoritários eles não têm respeito nenhum pelo processo ambiental os sistemas autoritários estão muito dirigidos para defender os interesses daquele grupo autoritário daquele grupo dominante e não dão interesse à população não tem não dão oportunidades à população eu tenho um exemplo muito claro que foi um caso que eu acompanhei de perto a Nicarágua queria construir um outro canal para fazer frente ao canal do Panamá como competição para o canal do Panamá e recebeu daí uma proposta chinesa para usar uma parte do grande lago que eles têm lá que se chama Lago Pociboca como parte do canal e isso inicialmente a China ofereceu 40 bilhões de dólares mas o lago é muito importante do ponto de vista de bem ambiental para a Nicarágua um lago extremamente importante do ponto de vista de pesca do ponto de vista de biodiversidade e houve uma grande mobilização de academias de ciência de todas as Américas conseguimos estancar e também a população participou então essa participação da população é que é um aspecto fundamental na questão democrática a população precisa ter uma capacidade de participação isso não ocorre em grande parte porque a nossa legislação ambiental é muito de controle nossa legislação ambiental ao invés de incentivar a participação e dar incentivos inclusive para organizações não governamentais e a sociedade em geral mas até também para a iniciativa privada é controle controle muito forte e com isso você restringe essa participação mais necessária da população uma outra coisa que a professora Manoelita desenvolveu que me parece um ponto central é o seguinte o Brasil é um país altamente privilegiado em termos ambientais nós temos a maior floresta tropical úmida do mundo com as maiores biodiversidades nós temos uma área de Pantanal com 200 mil quilômetros quadrados de hectares nós temos 8 mil quilômetros de costa nós temos 12% da água de todo o planeta então esse conjunto todo é o poderia ser e deve ser o cimento para agregar uma visão mais ampliada da democracia e da participação da sociedade e isso tem impedido o fato de que essa questão não está muito aprofundada em termos de conceito deveria ser o cimento que abriga a nacionalidade a professora Manuelita falou isso falou por exemplo na influência europeia falou em uma série de influências que nós temos falou na nossa herança escravocata mas o meio ambiente devia ser o cimento que agrega a nossa possibilidade de ter uma nacionalidade verdadeiramente brasileira eu sei eu conheço todo o Brasil eu moro em São Carlos que é uma cidade que tem 50% de imigração italiana mas sem dúvida nenhuma eu acho que esse ponto é um ponto importante e tem uma reflexão que eu costumo fazer e costumo passar inclusive nas minhas conferências que é o seguinte o professor Celso Furtado ele levantava sempre o problema de que há uma confusão na administração brasileira em todos os níveis entre modernidade e desenvolvimento você tem modernidade é algo muito interessante muito importante muito bonito às vezes eu vou dar um exemplo prático quando me chamaram para discutir os impactos ambientais do trem bala que ia ser construído em 2012 eu perguntei quanto custa o trem bala quanto vai custar vai custar 50 bilhões de reais 50 bilhões de reais dá para tratar metade dos esgotos do Brasil vocês estão confundindo modernização com desenvolvimento tratar esgoto é desenvolvimento trem bala é modernização então exemplo em meio ambiente é desenvolvimento meio ambiente é desenvolvimento meio ambiente pode ser alavanca para transformação social que esse país precisa junto com ciência tecnologia educação então vejam esse aspecto para mim é fundamental e é aquilo que deve ser tratado numa visão mais ampla da democracia eu tenho vim muito apreciei muito as conferências dos meus colegas que antecederam mas eu insisto que também a questão ambiental deve ser tratada nesse processo democrático até porque ela vai dar uma maior consistência a nossa nacionalidade ela vai dar uma maior consistência a essa transformação social tão importante no processo de desenvolvimento e vai acentuar a capacidade nossa de resolver as desigualdades e as vulnerabilidades aqui em São Carlos nós temos 255 mil habitantes e nós temos 45 mil vulneráveis pessoas que não tem residência que não tem segurança alimentar e a chamada capital da tecnologia nós temos um doutor para cada 100 habitantes o que que nós estamos fazendo com essa ciência outro aspecto que é muito importante do ponto de vista de considerar democracia meio ambiente e transformação social é que nós temos muitas informações nas universidades do ponto de vista ambiental na Universidade Federal da Bahia em todas as universidades em todos os institutos de pesquisa INPE INPA da Amazônia INPA da matemática enfim INPE da Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mas o governo usa pouco essa informação que ele mesmo financia esse é um outro aspecto importante que deve ser considerado e também é um aspecto essa informação existe está pronta para ser usada e usa pouco todos os governos usaram muito pouco essa informação e também isso é um aspecto que deve ser considerado nesse processo qual seria a solução bom sem dúvida nenhuma a questão da educação ambiental que a professora Manoelita já levantou sem dúvida nenhuma é um aspecto importante ampliando a capacidade de participação das pessoas de uma maneira mais consciente de uma maneira conceitual mais consciente que é muito importante modernizar a nossa legislação ambiental passando de um sistema de controle e comando para um sistema de participação com incentivos que é muito mais importante e educação ambiental também devia levar em conta um aspecto fundamental que é o seguinte eu conheço praticamente eu conheço o Brasil todo as nossas populações indígenas e as nossas populações ribeirinhas e as nossas populações tradicionais tem um enorme conhecimento ambiental que é pouco usado é usado localmente mas não é só localmente podia ser usado nacionalmente em muitas regiões do país podia ser outro cimento que precisa para melhorar a nossa capacidade de nacionalidade e além disso eu acho que essa educação ambiental ela não deve ser ela deve ser constante ela deve ser permanente ela deve ser persistente ela deve como já também acentuou a professora Manuelita ela deve ser juntar questões regionais questões locais questões nacionais ou seja ela deve abranger todo o conjunto e ela deve ser prática de uma forma que nós possamos passar para ação então a minha mensagem nós temos que ampliar nossa capacidade de democracia ampliando o acesso das populações aos benefícios ambientais melhorando as condições de vida e a qualidade de vida das populações nós não sabemos muito ainda qual é a relação entre as questões de meio ambiente e a saúde humana as nossas águas estão todas contaminadas muitas das águas superficiais que são usadas para abastecimento qual é a relação entre essas águas e a saúde humana então todo esse conjunto precisa ser precisa avançar ciência tecnologia educação ambiental são sistemas de transformação social eu acredito fundamentalmente nessa nessa possibilidade e uma visão interdisciplinar do processo que também já foi nós não podemos vejam bem a questão ambiental estou aqui com o professor Galopim que conhece muito bem esse processo a questão ambiental somente em algumas períodos mais da metade do século 20 aproximadamente é que se começou a integrar o trabalho com represas somente depois da metade do século 20 é que se começou a pensar nas populações ribeirinhas afetadas pela construção do reservatório nos impactos sociais nos impactos econômicos primeiro era para fazer eletricidade para produzir eletricidade para desenvolver a região e depois vamos resolver os problemas sociais e econômicos da região não é assim hoje nós temos essa visão interdisciplinar que deve ser considerada interdisciplinar multidisciplinar uma visão sistêmica desses processos e aí envolve toda essa questão ambiental é bom lembrar que 80% da população brasileira se encontra na área urbana a área urbana é o grande X do problema ambiental do Brasil e o problema da democracia como nós estamos vendo está muito ligado instabilidade ambiental produz instabilidade social mudança climática instabilidade ambiental e instabilidade social estão muito relacionadas hoje em dia e há muitos aspectos de há muitos trabalhos mais recentes que implicam essas mudanças climáticas nos processos de instabilidade ambiental e nos processos de respostas e de falta de democracia e de acesso aos bens da população acho que eu ficaria por aqui evidentemente para futuras discussões e questionamentos com essa mensagem que eu queria deixar democracia meio ambiente são meio ambiente é um mecanismo importante de transformação social e o impacto do uso dos recursos naturais para a população é um mecanismo mais amplo de desenvolvimento democrático muito obrigado muito obrigada professor Tundizi felizmente a internet permitiu que o senhor proferisse importantíssimas considerações que felizmente ficarão gravadas e vão ser perpetuadas aqui através das redes sociais de maneira positiva na World Academy eu gostaria de chamar agora para a sua participação o professor Júlio César de Sá por favor professor Júlio César primeiro eu queria saudar a professora Daniela Sande professor Saulo Bahia professor Eran Gordilho professor João Bissério professor Manolita Hermes professor Tundizi dizer que eu assisti com atenção as falas eu podia até nem mais falar porque eu fiquei extremamente contemplado das falas do final para o início eu fui do Conselho Nacional de Recursos Hídricos trabalhei com direito das águas então o senhor Tundizi é um autor necessário indispensável posso dizer a fala do meu colega João Bissério de Oliveira Filho foi extremamente competente aliás no que ele faz muito bem associando a perspectiva empresarial a perspectiva da segurança e a democracia professora Manoelita Hermes já tinha em outros momentos ouvido textos e falas da senhora fiquei extremamente satisfeito com suas ponderações professora Angordilho é meu professor de ambiental é a nossa grande referência internacional no tema do direito dos animais mas o professor Saulo Casale Bahia é o nosso internacionalista então mas assim eu para finalizar esse painel então parabenizo inclusive esse soço de reunir tantos talentos eu lembro de Hobsbaw Hobsbaw fala em era dos extremos quando situava o século XX da primeira guerra mundial a queda do muro de Berlim acho que agora nós vivemos outra era dos extremos as eras da não conformidade as eras da falta de respeito pela diversidade eras da intolerância do negacionismo portanto acho muito importante que aqueles que me precederam pontuaram de forma muito interessante temas que me parecem centrais eu gostaria de utilizar as falas que me precederam para dizer que nós vivemos uma era dos extremos de outra modalidade ou de outro grau só lembrando os episódios de 8 de janeiro último de 2023 e 6 de janeiro de 2021 o significado da violência e ao mesmo tempo dos atos contra instituições democráticas portanto me parece que o tema segurança humana e democracia é um tema da ordem do dia eu quero claro ressaltar a importância desse tema em relação ao tema dos direitos humanos e tratar os direitos humanos numa perspectiva emancipatória e crítica inclusiva e ao mesmo tempo incorporando diálogos interseccionais eu não posso falar de direitos humanos no Brasil porque essa é a realidade dessa mesa sem esquecer que nós temos uma maioria negra sem esquecer que existem desigualdades em diversos níveis e que para efetivação da democracia nós precisamos enfrentar o racismo como elemento central então eu só posso falar de democracia no Brasil ressaltando como é que as políticas públicas se endereçam a maiorias isso em relação a temas dos mais diversos que envolve o tema por exemplo das mudanças climáticas quem são os vulneráveis do clima se eu for lembrar das questões ambientais do acesso a água e esgoto aliás dois temas que são direitos humanos internacionalmente reconhecidos inclusive pela Assembleia da ONU então falar desses temas é falar dos povos e comunidades tradicionais 5 milhões de pessoas que são vulnerabilizados historicamente por centenas de anos então me parece que um desafio nosso do ponto de vista democrático é a ampliação do controle social das políticas públicas esse governo atual faz 100 dias nós vivemos quatro anos de instição de conselhos diminuição da participação da sociedade civil em conselhos como CONAMA que o Souton diz e conhece muito bem a área e conselhos importantes como CONSEA então a retomada portanto do controle social é um desafio democrático desse momento da era outra era de extremos que é não Robsbaw mas uma era de extremos onde precisamos o Estado precisa estar mais próximo da sociedade do controle social e dos interesses sociais outro tema que me parece importante é a centralidade da ciência vivemos anos que o tema do negacionismo foi um tema que pautou políticas públicas falar de democracia hoje no país é democratizar também as perspectivas de memória e verdade eu sou professor de história do direito não se pode falar de democracia no país sem afirmar que existe uma história a ser contada e fatos documentos eu fiz pesquisa por exemplo em museus em arquivo público nacional como não dizer que tivemos uma uma ditadura civil militar no Brasil aliás recentemente tem um filme que mostrou por exemplo o presidente Kennedy olhando uma uma nos tempos do prévio a ditadura civil militar do Brasil com o Jango João Goulart ele assistindo o João Goulart falando a influência norte-americana e o apoio norte-americano a ruptura institucional no Brasil é uma realidade concreta claro que hoje nós estamos em um outro patamar de relação com o Biden retomando o fundo da Amazônia construindo novas pontes de respeito à soberania mas é um tema que não pode ser esquecido e como nós não podemos esquecer um elemento fático fundamental na história brasileira que se chama escravidão eu não posso pensar o Brasil esquecendo da escravidão esquecendo que milhões de pessoas ficaram fora dos espaços de acesso a direitos portanto das constituições democráticas nesse país esse é um dado interessante porque hoje eu tenho uma pesquisa onde eu analiso a queda do império início da república os efeitos iniciais da república nos primeiros dez anos da república onde se cria inclusive entre nós a faculdade de direito da Ufiba a faculdade foi criada em 1891 é a primeira faculdade criada na república resultante do que a gente chama de pensamento revolucionário da república brasileira eu acho que é um tema muito importante outro tema que me parece central então um tema em ampliação do controle social segundo tema é a centralidade da ciência mas é uma ciência que também dialoga com o conhecimento tradicional então eu acho fundamental que nós das universidades dos centros de pesquisa da academy que nós possamos ressaltar a importância da produção do conhecimento dos povos e comunidades tradicionais dos conhecimentos originários acho que existe uma importância da ancestralidade que precisa ser compreendida pela ciência nós precisamos portanto entender a relevância do conhecimento tradicional como conhecimento relevante como diz Boaventura de Souza Santos outro me parece um tema fundamental é perceber que numa leitura de direitos humanos eles não são direitos humanos simplesmente documentais nós precisamos afirmar segundo Herrera Flores um cientista muito interessante espanhol é que o nosso desafio é a luta por direitos e esse é um desafio cotidiano porque a história é uma história existe um processo dialético existem ciclos e acho que é fundamental a gente construir uma noção nesse nesse momento de segurança humana e democracia pensar o Brasil nós precisamos reforçar as instituições e a gente só reforça as instituições consolidando um espírito de diversidade compreendendo a importância dos direitos humanos e direitos fundamentais compreendendo a importância de valores democráticos compreendendo a centralidade inclusive de uma compreensão que nós somos uma sociedade eu acho fundamental isso pluriétnica nós precisamos compreender até como ponto partida que nós somos diversos inclusive compreender a diversidade cultural do Brasil eu tenho nos últimos tempos refletido muito sobre a perspectiva antropológica dos direitos humanos nós precisamos compreender que nós precisamos fazer diálogos interculturais nós precisamos compreender a importância de grupos e diversidades étnicas esse é um desafio que me lembra eu acho muito importante a fala dos que me antecederam das que me antecederam a importância de pensar o Brasil a partir de intelectuais e aí eu acho muito importante por exemplo pensar em Milton Santos que foi formado na faculdade de direito da UFBA então foi nosso aluno aqui na fecita que se tornou um dos maiores geógrafos do mundo Milton Santos tem um pensamento sobre a globalização sobre o espaço do cidadão eu acho que é importante resgatar o espaço de cidadania eu acho que é um desafio professor Tundizi que eu tenho uma admiração grande esse diálogo de fronteira de trabalhar um ambiente pessoas a água e a biodiversidade numa relação próxima inclusive que a gente tem com Marina Silva o desafio da sustentabilidade nós precisamos encontrar esse como talvez um elemento que nos que diferencie nossa dimensão de democracia e segurança humana no século 21 eu queria da mesma forma agradecer esse convite dizer que Abdias Nascimento faz falta pensando um Brasil como o nosso me parece importante que esse diálogo interdisciplinar ele seja retomado como um elemento importante mas eu também podia falar da relevância de Soli Carneiro da relevância de intelectuais mulheres intelectuais negras que tem de forma diferenciada trabalhado o tema do gênero e raça que são elementos estruturantes ou seja pensar o Brasil também é pensar inclusão e pensar que nós precisamos combater ou precisamos lidar com as desigualdades um grande abraço muito obrigado parabéns professor Júlio César as suas colocações sobre a perspectiva de uma outra era dos extremos que estamos vivenciando de maneira transversal aqui na realidade nacional mas não somente nacional mundial complementou e fechou com chave de ouro todas as colocações e considerações extremamente relevantes se fosse combinado pelo que eu estou vendo não teria sido tão bom essa sequência lógica de concatenação de ideias não é verdade então nós temos aqui justamente após as apresentações o espaço para discussões eu gostaria de abrir tá de maneira bastante democrática né para quem estiver disposto a fazer mais alguns comentários tá ok eu soube moderado final com colocações finais também que já podem ser provocações também entre todos eu posso começar professora dinheiro dizendo da minha satisfação em participar desse seminário que aproxima o pensamento né enriquece as nossas ideias sobre essa problemática da felicidade de conhecer aqui o professor Tundise que nós conhecemos de nome professor Tundise e nós precisamos aproximar os fellows da World Academy nós não nos conhecemos sequer dentro do Brasil sequer dentro do mesmo continente temos aqui o professor Gilberto Galopan eu falo Galopan francesando eu não sei se é Galopan ou Galopim que é da Argentina Galopim 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 e que nos dá honra também aqui de participar eles nós não nos conhecemos não interagimos e estamos às vezes tão próximos aqui com problemas tão parecidos daí a ideia desse segundo encontro reunindo os membros sul-americanos fico muito contente professor Tundise presidiu o CNPq professor Júlio em um determinado período faz tempo faz tempo mas o que nós o que nós pretendemos com esse evento foi congregar também potenciais novos fellows também aqui está o professor Júlio Rocha aqui está o professor João Bessério que a professora Manuelita já está no processo se submetendo ao processo de seleção que deve finalizar agora em junho mas o professor Glessério e o professor Júlio justamente por conta de atenderem as características que se pretende de fellows que é aliás como é que ambientalistas não poderiam não poderiam como o professor Júlio atender a preocupação com problemas de ordem global isso o professor Glessério atende também e é muito oportuno eu quero registrar apenas o professor Daniel que é difícil discordar de tudo que disse o professor Heron é difícil discordar do que disse a nossa colega a manuelita é difícil discordar do que disse o professor Tondiz o professor Júlio é difícil foram abordagens claras abordagens do professor Glessério abordagens equilibradas sensatas densas e nós apenas aprendi muito com todos quero só deixar isso registrado aprendi muito com todos hoje e nós anunciamos pela manhã nossa intenção de fazer uma publicação das contribuições que hoje foram orais em termos escritos na Cadmus o Gary Jacobs que é o presidente da UOS ele disse que recebe contribuições até até maio então se nós conseguíssemos colocar no papel essas contribuições ainda que textos curtos e submeter a Cadmus poderíamos esse tema Human Security é o tema atual da UOS nós viramos agência organismo observador organização em alguns programas da ONU na UOS se pudéssemos escrever essa contribuição vamos lá então a Cadmus aceita ensaios? aceita pequenos aceita também se não publicarem eu acho que a gente pode fazer uma obra independente e colocar no site da UOS e na Amazon mas eu acho que ela aceita aliás foi o que o Gary disse para nós de manhã então vamos lá vamos fazer isso aí tentar imaginar até o fim do mês nós conseguimos colocar no papel essas ideias agora antes de mais nada a única língua será o inglês precisaríamos de uma tradução do texto para o inglês não publicaremos em português temos que usar o latim moderno não podemos usar código de segunda guerra mundial para nos comunicar então é isso professor Daniela vamos vamos seguindo eu gostaria de perguntar professora Manoelita pois não eu gostaria de interromper inverter a ordem aqui como eu avisei anteriormente a organização eu tenho uma banca agora a 19 horas a 19 horas depois da doação da AGU quando teve essa mudança de horário se eu puder fazer minhas considerações finais e me despedir agora agradeceria professora perfeitamente só para registrar aqui a minha satisfação a alegria e a honra pelo convite de participar mais uma vez de um evento da academia como é bom estar com meus professores beber mais dessa fonte que me nutriu que me formou na minha querida UF na minha casa sua mãe minha universidade reencontrar aqui meu professor Heron meu orientador Saulo Casale meu amigo colega João Glicério conhecer e escutar finalmente o professor Júlio Rocha que acompanha de longe mas também a primeira oportunidade de conhecê-lo virtualmente espero que presencialmente seja em breve que alegria também beber dessa fonte maravilhosa que o professor Tundise e professora Daniela espero encontrá-la em breve em Brasília temos aqui na plateia também grandes nomes professor Galopim professor Salvedra um dos organizadores então registro minha alegria minha satisfação por aprender mais por poder participar por estar me candidatando a compor academia esse ambiente que tanto nos enriquece e peço desculpas por ter que me ausentar um pouquinho antes mas tenho a disposição para o professor Sal para eventual publicação para eventos que são sempre tão enriquecedores como este agradeço muito obrigada professora Manoelita ficamos em contato ficamos sim peço licença aqui para me retirar um grande abraço tá, se nos vemos então continuando professor Ompa professor Tundises professor Galopim professor Júlio César alguma configuração mas eu lembrar lembrar um pouquinho o que o professor Júlio César falou porque eu estou escrevendo um livro muito interessante que é um livro que se chama conversações com os pensadores são pessoas com quem eu convivi cientistas ecólogos do século 20 que tiveram uma importância muito grande na minha carreira como o professor Ramon Magaleff de Barcelona e professor Harkinson da Universidade de Yale e outros professores de modo que eu queria retomar um pouco essa questão desses pensadores que o Brasil tem pensadores muito importantes o professor Júlio Rocha lembrou aqui do professor Milton Santos eu sempre tive uma grande admiração pelo professor Milton Santos que foi um pensador extremamente importante dos problemas do Brasil outra figura extremamente importante outro professor que teve um papel fundamental nessa aglutinação de meio ambiente de sociedade de economia o professor Abissabir Aziz Abissabir então eu gostaria de lembrar que nós podíamos pensar também nessas atividades da academia professor Salve retomar um pouco esses pensadores na verdade são pensadores que pensaram o Brasil muito mais para frente do que as suas épocas e tinha um papel fundamental por exemplo eu participei de uma discussão com o professor Abissabir e o professor Goldenberg no Instituto de Estudos Avançados da USP em que eles propuseram um projeto que se chamou Projeto Floran que era um projeto de mega reflorestamento em todo o Brasil isso em 1990 a ideia era reflorestar em massa o Brasil com espécies nativas para cada duas nativas uma exótica para poder depois transformá-la em madeira etc enfim tem ideias muito interessantes tem ideias que implicam nessa questão ambiental econômica social temos que pesquisar então queria lembrar um pouco essa esse processo e depois lembrar também comentar somente que aquela questão do professor Júlio Rocha com relação a ciência que é fundamental sem ciência tecnologia inovação o país não avança o país tem que avançar avançar decisivamente em ciência tecnologia inovação e avançar em ciência tecnologia inovação significa estratégias e prioridades o professor Saulo falou sobre a minha participação com o presidente do CNPq quando eu era presidente do CNPq eu fui 4 anos uma coisa que eu fiz que procurei dar ênfase foi mandar doutores para o exterior treinar fazer doutorais no exterior mas em várias áreas vários doutores muitos doutores não era para ser um oceanólogo eram 50 oceanólogos eram 50 microbiólogos eram 50 das áreas sociais e isso depois se perdeu com o tempo mas o Brasil precisaria ter estratégias de ciência muito claras para integrar o desenvolvimento científico a inovação com todo esse processo de sustentabilidade porque sustentabilidade não se faz sem ciência sem conhecimento e sem inovação então queria lembrar esses dois aspectos resgatar essa memória dos pensadores do Brasil eu tenho grande admiração eu tenho toda a obra do professor Celso Furtado que foi um grande pensador do Brasil a ponto de quando ele era ministro do João Goulart uma coisa anedótica mas muito importante de manifestar os engenheiros foram falar com ele sobre o que se precisava fazer obras no Nordeste para resolver o problema das secas ele falou tudo bem mas primeiro nós precisamos medir o clima nós temos que comprar milhares de sações climatológicas e entender melhor o clima do Nordeste naquele tempo ainda não tinha satélite que fazia toda essa observação então vejam a profundidade do pensamento de uma pessoa que era economista ele não era hard science mas não vamos comprar aí 500 estações climatológicas espalhar pelo Nordeste que aí nós vamos conhecer o funcionamento do clima e aí nós vamos projetar o que precisa ser feito para resolver o problema da seca então essas questões tem gente que pensa no Brasil precisa resgatar essa gente que pensa o país precisa ser pensado precisa ser pensado a partir da academia precisa ter um grupo que pense e a partir desse grupo se pode aproveitar essas ideias e produzir políticas públicas esse é o ponto fundamental e isso é democracia é assim que funciona então acho que esse é o ponto que deve ser considerado em nossas futuras discussões mas eu me comprometo a mandar um paper democracia em variamento social transformation está combinado e eu mando eu preciso só do e-mail para ver quem que eu mando pronto professor Budir me permita interpelá-lo eu estou trabalhando com um tema que eu conheci chamado externalidades de poder que está publicado inclusive na Cádimos o Saulo ou o Heron conhecem que nós inclusive estávamos juntos quando eu apresentei lá em Paris e publiquei depois na Cádimos e é uma visão economista transversal com o conceito de externalidades que provém da economia governança que pode ser em vários níveis e business cycles e o que está publicado na Cádimos se o senhor quiser depois eu posso mandar o link trabalha justamente com a perspectiva de externalidade de poder negativa que o país tem vivenciado mas eu tenho outro publicado também na perspectiva de externalidade de poder positiva que práticas no sentido do que o senhor colocou lógico que é um modelo esquemático ele não aprofunda mas ele dá vazão a várias perspectivas tanto que eu já tive quatro alunos de graduação com monografias nessa área o interessante é que um aluno de graduação conseguiu pegar essa perspectiva a gente não precisa subir e elitizar um aluno de graduação elitizar que eu chamo academicamente um aluno de graduação teve a pegada tanto da perspectiva de governança corporativa quanto estatal governamental se o senhor quiser depois olhar isso eu acho que tem uma transversalidade muito interessante com o que você está propondo e se quiser depois conversar um pouco como economista eu me coloco à disposição aqui Paulo mas isso é muito sabe quem é um parceiro que eu converso muito é o professor o Haddad o Paulo Haddad que foi ministro da fazenda inclusive ele tem muito trabalho na área de economia e meio ambiente e nós temos trocado algumas ideias temos pensado até escrever algo junto mas nunca temos tido tempo mas sem dúvida nenhuma essa questão da transversabilidade transversabilidade da economia em relação a meio ambiente saúde humana e toda essa questão está muito envolvida o processo é o seguinte não é professora ele não é mais disciplinar ele é interdisciplinar e sistêmico nós temos que pensar nessa visão sistêmica do país considerando o país como naturalmente um sistema complexo com diferentes áreas o Brasil é um país que tem diferenças sociais econômicas antropológicas ambientais em suas diferentes regiões mas precisa entender esse conjunto como é que funcionam essas interações entre esses componentes e entender a regionalidade e as questões regionais está tudo conectado esse é o ponto importante e tem que tratar com um sistema complexo que é outro aspecto que eu tenho tratado também desenvolvido porque como eu trabalho com empresas empresas são sistemas complexos eu tenho trabalhado alguns modelos relacionando comportamentos e respostas com sistemas sistemas complexos também pode aplicar isso em cidades mas enfim acho que era essa a mensagem que eu queria deixar também participei gostei demais das discussões acho que vale a pena continuar sabe professor vale a pena continuar a academia mundial de artes e ciências é uma academia muito importante tem gente muito importante interessante tem um guarda-chuva importante eu acho que vale a pena nós nos unirmos mais e pensarmos mais e lembrar sempre o seguinte é aquele que foi o convite enviado aquele e-mail pode ser utilizado e a Daniele postou aí o artigo dela sim e também outra coisa que eu queria deixar claro onde eu trabalho eu sempre tenho duas placas grandes uma é o pensamento do imperador Marco Aurélio a única verdade é a ação primeira coisa segunda coisa o pensamento do Shimon Peres primeiro ministro de Israel nunca pare de sonhar pronto eu uso esses dois para estimular a minha atividade muito obrigado eu que o digo e com relação a nós a nossa conferência aqui ela está sendo riquíssima e eu espero que seja muito bem traduzida para o inglês lá no YouTube na World Academy né uma perspectiva que extrapola o Brasil por favor caros professores mais alguma consideração professora Daniela eu gostaria de primeiro de agradecer o professor Saulo mais uma vez pelo convite né eu tenho uma dívida de gratidão muito forte aqui com o professor Saulo porque ele me indicou para a academia logo depois que eu tinha porque eu fui reacusado duas vezes aqui na academia baiana de letras jurídicas então é uma academia letra jurídica no estado como a Bahia na cidade de Salvador que é de maioria esmagadora negra e tem apenas um negro eu seria o segundo e eu estava naquele momento muito chateado né com esse racismo estrutural estruturante que tem na nossa sociedade e o professor Paulo Saulo fez essa indicação eu não consegui entrar na academia do meu estado mas consegui entrar numa academia muito importante no mundo pensada por Einstein na qual vários cientistas do mundo todos estão participando e hoje eu tenho a honra de indicar talvez a primeira professora negra para a academia que é a professora Manoelita uma mulher super preparada doutora com louvor pela Universidade Torre Agata advogada da União membro da AGU que se destaca tem se destacado muito fortemente pessoal pessoal Galícia desliga o seu microfone por favor já desliguei desligou? então é o tá me ouvindo Sal? sim você tá me ouvindo? vou sair então primeiro ponto agradecimento ao professor Sal aí por essa indicação e dizer também da satisfação em ver aí a professora Manoelita que eu tenho certeza que será também confirmada como membro da nossa academia não é a primeira professora negra mas talvez seja a primeira professora negra sul-americana ótimo ótimo já é uma já é um processo de avanço né? bom esse é o primeiro ponto segundo também lembrar a professora Galícia a professora Júlia a professora Daniela né? que da UNB que a UNB foi pensada por a UNB e a CAPES foi pensada pela mesma pessoa que é o baiano Teixeira de Freitas ou Teixeira de Freitas é o nome do céu Anísio Teixeira é Anísio Teixeira o grande Anísio Teixeira tem Teixeira tem Teixeira que foi né? que por sinal teve uma morte muito mal explicada até hoje na nossa história e aí cabe ao professor Júlio tentar aí desvedar terceiro dizer que eu embora eu seja professor de Direito Ambiental eu procurei dar uma abordagem mais em relação ao a questão do Direito Ambiental Digital então eu procurei destacar mais o meio ambiente digital embora eu eu seja um professor de Direito Ambiental e Direito Animal eu acho que nesse momento a democracia mundial ela precisava uma abordagem mais mais específica sobre o sistema de representatividade de representação a gente mas eu me senti extremamente satisfeito e foi até bom que eu não tenha falado porque depois veio o professor Galícia com sua majestade sobre o tema analisando aí e colocando bem claro que a questão do a questão do saneamento é desenvolvimento né? e o Brasil efetivamente é um país que não consegue catapultar não consegue né? a gente veja que nos anos 70 a China era um dos países mais pobres do mundo o Brasil exportava mais do que a Coreia cinco vezes mais do que a Coreia e a China e hoje o Brasil continua na mesma a China não é mais o país mais pobre do mundo e já é talvez o país mais rico do mundo pelo menos em em PIB per capita nominal né? ou seja o dinheiro que que o chinês mudado em dólar tem mais valor do que o o tanto de dólar do americano então é um exemplo extremamente que até humilhante para nós brasileiros que ficamos ainda até por vontade própria entre 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 países que não conseguem né? sair daquela tanto na nível econômico produtor de commodity né? produtor de commodity é e não consegue se industrializar então é uma série de de fatores que né? que não tem permitido efetivamente que a gente é encontre desenvolvimento então os nossos índices né? o quinto um dos cinco maiores países em tamanho uma das dez maiores economias do mundo mas os números são de países de terceiro mundo né? não existe mais essa mas nós estamos em termos de DH em desenvolvimento humano lá próximo de países muito pobres e países ainda como a gente chama de repúblicas bananeiras que vivem de commodity e isso é muito triste né? então é lembrando aí um 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 professor que inclusive é membro da academia né? o 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 que é preciso surgir aí uma liderança positiva para o Brasil né? por isso daí a minha preocupação aí com o sistema eleitoral para que surja uma liderança efetivamente positiva para o Brasil para que leve eleve o o nível de de lidera esse país para o lado positivo não para o retrocesso não para o Brasil ser mais do que já foi todos esses anos um país patrimonialista com uma elite extremamente despreocupada descomprometida com os avanços do país com uma elite muito racista né? e esse esse racismo basta ver nas instituições como o elemento negro está ausente especialmente como bem pontuado professora Manalita a mulher negra que nunca ocupou uma vaga no Supremo Tribunal Federal então são avanços civilizatórios básicos que o Brasil tem e a gente sabe que o Brasil tem quadros para isso né? a própria Manalita seria um bom quadro aí para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal né? extremamente preparada tranquila né? apesar de ser jovem eu acho que a juventude mas os presidentes estão aí nomeando pessoas muito jovens então eu fiquei muito feliz aí com fiquei muito feliz com essa abordagem aí da questão ambiental e o professor Galiza lembrou bem o professor Júlio também reforçando não existe democracia se você não tem um meio ambiente participativo né? porque são as pessoas mais pobres que vão pagar pelo preço por um meio ambiente desequilibrado insustentável elas que vão ser as primeiras vítimas e isso claro gera instabilidade social instabilidade social no sistema político frágil fragilizado como o nosso dá espaço para para regimes de força regimes de violência regimes autoritários que nós temos assistido em nosso país desde o início da sua república né? Então é isso gente muito obrigado aí pela pela oportunidade para o senhor Daniela para o senhor Júlio para o senhor Galiza para o senhor João Glicélio um grande abraço a todos Obrigado Caros amigos ao final da conferência estamos amigos mais ainda gostaria de perguntar se há mais alguma consideração caso contrário se não houver eu gostaria de concluir esse nosso nosso seminário e mais uma vez também agradecer e mal posso esperar para a segunda-feira da semana que vem quando o professor Neandro Saavedra irá coordenar as apresentações espero que se os senhores puderem estejam presentes será segunda às dez da manhã entre dez da manhã e treze horas aqui do Brasil muito obrigada e boa noite a todos professor Saulo alguma consideração perfeito já fez o convite para a próxima segunda-feira às dez horas está perfeito e vai ser em espanhol a sessão com a participação do professor Galopim estará lá obrigada professor Galopim até a segunda tchau boa noite a todos boa noite a todos muito obrigado obrigado pelo participante pelo convite muito honrado com o convite obrigado obrigado Obrigada.